Certo, eu mesmo, Murilo Azevedo, recomendo o canal Fonte do Bang Oficial Se inscreve aqui no canal, depois você clica em gostei aqui embaixo Depois você ouve as outras músicas, certo? Lacro, tamo junto, ouve essa que essa aí é foda E aí, DJ Cuco, vai vendo como é que tá os bebês Pra cima delas, família Eu vi Murilo Azevedo, terror de São Paulo não tem jeito Renatinho, pega a chave, dá na vona importada Vamo olhar o movimento, pega a melhor balada Já peguei os contatinho e as soldas mais falada Vamo buscar uma a uma, cada canto da baixada E na entrada do pico, não queremos ser filmado As novinha tudo doida, quer entrar pro orfanato As bandida metralhando, querendo ser adotado E os meus bebês me rodeando, pra não perder a mamata Os bebê, quer bebê, pra depois fazer bebê Joga o balde de isca e deixa acontecer As menina oriçada e na mamadeira se perde Vai com calma e novinha, hoje é só red com red Os bebê, quer bebê, e depois fazer bebê Engatinhando de quatro, hoje eu escolho você As menina oriçada e na mamadeira se perde Vai com calma e novinha, hoje é só red com red Vai com calma e novinha, hoje é só red com red O time é habilidoso, joga com disposição Jorge Borges e Rominha vem fechando a seleção Camarote, tá pesado, só as mais selecionada E o time com Johnny Walker ganhando de goleada Nossa mesa é aquela ali, que tá com a garrafa em cima Pode vir subir as top, que aqui não entra mundiça A festinha tá lotada, do jeito que a gente gosta Se prepara e família, que hoje lá noite é nostra Os bebê, quer bebê, pra depois fazer bebê Joga o balde de isca e deixa acontecer As menina oriçada e na mamadeira se perde Vai com calma e novinha, hoje é só red com red Os bebê, quer bebê, e depois fazer bebê Engatinhando de quatro, hoje eu escolho você As menina oriçada e na mamadeira se perde Vai com calma e novinha, hoje é só red com red Vai com calma e novinha, hoje é só red com red